Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer um novo vídeo para o canal e esse é um tutorial de como baixar e instalar Optifine para o Minecraft 1.11.2. Para quem não tem o Minecraft aqui, o Shijin é uma launcher, não sei se falei certo. E eu vou deixar ainda a descrição do vídeo como eu baixei, né? O vídeo que eu ensinei como baixar, né? Só que está eu escrevendo no bloco de notas, né? Então abro um seu navegador aqui, primeiramente, que na época eu não tinha um headset. Agora espera aqui, daí entre no link que eu vou deixar na descrição do vídeo do Optifine, aqui Optifine Downloads, daí aqui vai ter várias versões, né? Pode escolher aqui, ó, tem que dar 1.7 para frente, 1.7.2. Mas a nossa é a 1.11.2. Clique em Download, melhor daquela coisa ali que eu não sei, né? Aí é abrir aqui a página do Artfly, espere 5 segundos aqui, já está acabando. Vamos lá. Desculpa se eu estou falando muito rápido aí, se vocês não entendem, entenderam? Falem aí. E aqui, ó, Downloads, Optifine, 1.11.2. HD e P7. Usar. Aqui vai começar a baixar, vamos esperar aqui, vou esperar com vocês, se eu não baixei, para ter uma coisa aqui no final, que parece que eu tenho que falar para vocês. Provavelmente vocês já sabem, né? Ou não, mas vão saber como lidar, mas quem não sabe, né? Vai pensar que pode ser vírus, né? Mas vamos esperar aqui. Aqui, ó, caso acabando aqui, e acabou. Aqui, ó, esse tipo de arquivo pode identificar no seu computador, deseja manter o arquivo, clique em Manter. Se você não quiser, pode descartar, mas no caso nós queremos manter. Então vamos esperar aqui, que depois que parece, clica ali, fica bugado ali, já volto aqui. Aqui, vem abrir. E aí, pessoal, até carregar ali. Aqui, ó, ajuda o canal aí, o canal tá com 325 inscritos. Ajuda aí, o canal tá na ativa, voltando aqui. E terminou de baixar. Ajuda aí para chegar nos... Nos 400 inscritos. Aí, pode fechar o navegador depois que terminar de baixar. Pega o Optifine aqui. Tá o 1, parece que eu tinha ali, mas eu excluí para baixar com vocês. Abram ele, tipo o Java. Se não tiver, eu vou deixar aí na descrição para baixar. Vamos esperar aqui. Cliquei Install. Deque o Optifine e SuccessFileStallage. Eu não sei se eu falei certo, mas... Vamos lá. Abram o seu navegador aqui. Não, 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 não. Eu fiz uma loutia. Boiei ele. Vamos lá, danado. Um errinho pequeno ali. Agora, vem aqui. Play. Aqui, ó. Dá um play. Já vai vir aqui, ó. O Harry Toped Age. Play My Fresh. While Fome. Lucas Berge. Isso aí. Vamos lá. Desculpa se eu falei bem errado em inglês, porque eu não manjo muito. Vamos lá. Pessoal, voltei aqui. Terminou de instalar o Java 7 aqui. Agora, vamos tentar abrir o jogo. E aí. Tchau. Tchau. Clica em opções aqui, configurações de vídeo, e aqui ó, tá o Define, HD, B7 Ultra, Libreft 1.12.2, e acho que é isso. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem de like maroto, inscrevam no canal, divulguem aí pra mim, por favor, compartilhem as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo aí. E eu acho que é isso, pessoal. Valeu, falou, até mais, fui!